Fala galera gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal e hoje nós vamos analisar aqui Evil West nas versões dos consoles de nova geração Bem-vindos mais uma vez meus amigos gamers, aqui é o meu canal Roberto Indegame Como eu sempre peço, se esse vídeo for produtivo, for bom pra você, não deixe, não se esqueça de clicar aí no like De contribuir aí com o seu comentário e o seu compartilhamento também, tá certo? Apoie o nosso trabalho dessa maneira e se possível for, seja membro do canal por apenas R$4,99 Você vai estar apoiando mais ainda o nosso trabalho Os links para o nosso grupo do WhatsApp, de vendas e também as ofertas de monitor gamer dos consoles de nova geração estão na descrição desse vídeo E claro, se você ainda não conhece o meu trabalho, se inscreva aqui no meu canal, acompanhe aí mais de perto E aperte também o sininho de notificação para poder ficar inteirado de tudo aqui no Roberto Indegame Bom, hoje nós vamos falar a respeito do mais novo game lançado hoje, dia 22 do 11 de 2022 Evil West, né? Acho que é hoje a data do lançamento dele mesmo, me perdoem se eu estiver errado Evil West que já foi demonstrado aí, né? As especificações, como que ele ia rodar nos consoles e não agradou muita gente não É óbvio que é mais um exemplo de jogo mal otimizado para a nova geração Por isso que mais de 50 games foram adiados de 2022 para 2023 Porque uma grande parte dos desenvolvedores não estão querendo arriscar fazer isso que alguns estão fazendo Ah, tá errado eles lançarem agora? Não, de certa forma não, contanto que eles trabalhem para poder otimizar isso daí depois Por exemplo, o Cyberpunk 2077 que já ganhou versões aí muito boas para a nova geração depois daquela primeira que saiu no início do ano O próprio Dying Light 2 ou também o jogo Gotham Knights que saiu aí recentemente só com 30 fps E a desenvolvedora já disse que já está trabalhando no patch para 60 Então não tem problema, porém não vai vender muito esse jogo no início, no seu lançamento Que é quando a pegada chega, que dá aquele boom, opa, lançou o jogo e aí? Não vende muito, né? Diferente por exemplo de outros jogos que já chega com o Moto 60, já chega bem otimizadinho E a maioria dos desenvolvedores preferiram fazer isso, deixar para o ano que vem Desenvolvedores da Sony, da Microsoft e outros independentes Enfim, e hoje nós vamos analisar aqui o Evil West Vocês vão ver que você que quer jogar agora, né? Antes de sair uma atualização, que eu acredito que vai sair um patch mais cedo ou mais tarde Até para 60 fps para o Series S Mas se você quer comprar agora esse jogo Fica vendo o que você vai encarar, tá? Eu separei aqui algumas imagens, tá? Do canal El Analista The Beats Mais uma vez, sempre vou lá, dou uma olhada nas imagens Eu separei algumas imagens aqui só para mostrar para vocês A diferença que você vai ver da versão do Series S Que é um console aí, quatro vezes inferior em poder computacional que o Series X, por exemplo Ou que o Playstation 5 praticamente A diferença que você vai ter Você que tem um parrudão, Playstation 5 ou o Series X Cara, tu vai jogar em qualidade de Series S praticamente Para o Series S, a única coisa que está incomodando aqui Que eu vejo assim, pelos padrões do jogo e tal E para o que o Series S oferece, que é o custo-benefício É só a questão de 60 fps que está embaçando Se eles fizerem um patch aí com 60 fps Numa qualidade legalzinha, já está ótimo No Series S você está perdendo por não ter os 60 fps Mas, cara, olha só essas imagens Aqui o Series S, como está sendo mostrado aí para vocês A sua esquerda, o Series X do lado no modo qualidade O modo que vem a 30 fps também Para rodar em 4K, parece que é em 4K Que ele roda E olha o Playstation 5 Você percebe a leve diferença de nitidez, obviamente Na questão da resolução da imagem em si Mas a resolução da textura, como eu já expliquei para vocês aqui em outros vídeos Resolução de textura é uma coisa, a resolução de tela é outra A resolução da textura nesse jogo está péssima, cara Em todos os consoles Mais ainda no Series X e Playstation 5 Está péssima, péssima, péssima mesmo Sabe? Então vamos passar aqui, porque eu fiz meio que uma montagem em vídeo Aqui o modo qualidade Depois nós vamos passar para o modo performance E aqui no modo performance Você vê que iguala Series X e Series S aqui Você tira um pouco da resolução de tela Você tem uma resolução de textura idêntica Muitas vezes Você vê jogos Mesmo que chegam lá em 1440p No Series S e no Series X Num modo aí De 120 vai no Series X Mas você vê uma resolução de texturas um pouco melhor E aqui você vê que não tem diferença na resolução de textura Olha aí, cara Ou seja Se você jogar 60fps esse jogo, meu amigão Você que tem o Playstation 5 e o Xbox Series X Que você pagou R$4.000 no console Tu vai jogar a nível de Series S Você vai jogar o mesmo que um jogador de Series S está jogando Isso é justo para você que investiu? Nem para você que tem um Series S não é justo Você tem que jogar só a 30 É mais um exemplo de má otimização Infelizmente Aqui eu estou mostrando para vocês Foi mostrado também no analista de bits O load super rápido Essa é uma grande atração da nova geração O ele analista Ele errou ali nessa questão do 1080p 60 aqui no Series S Como a gente vai analisar em outras imagens E você vai perceber que a mesma coisa Mas mesmo, olha só Quando vai para o modo 60, 1080, 60 Playstation 5 e Series X Como que fica? Olha essas texturas de chão, gente Olha o Series S Olha o Series X no modo qualidade, cara Isso é o modo qualidade Aí o modo performance piora mais ainda Aí nós vamos passar aqui para o Play 5 Olha aí Play 5 Olha o Play 5 no performance Oh, gente Olha isso É triste, né, cara É triste você ver um jogo Que é legal É um jogo aparentemente muito bom Parece ter uma gameplay bem atrativa Gráficos bonitos Cara, o jogo é bonito O jogo não é ruim Não é um AAA e tal Total da vida Mas, cara, o jogo é bonito Olha só essas imagens Compare vocês mesmos aí Vejam só vocês mesmos Olha as sombras Olha as sombras no modo qualidade No Series X e Playstation 5 Compare com o Series S Rodando ali a 30 FPS Aí quando você vai para o modo performance No Series X e Play 5 Ele fica tudo igual ao Series S Idêntico ao Series S Não tem diferença nenhuma De imagem Olha essa imagem com a fumaça Também Pô O que adianta você ter uma resolução de tela em 4K Se você não tem melhoria de resolução de textura Cara Tudo está do mesmo jeito Aqui nesse modo qualidade A gente percebe sim Um pouco mais de nitidez Por conta da resolução de tela Mas nós queremos ver o que mais no Series X e Playstation 5 O que a gente vê na maioria dos jogos aí Que é um pouco mais de resolução de textura Até gráficos Sombreamentos Filtro anti-aliasing melhorado Aqui não tem nada Não tem nada Mas eu comprei o Playstation 5 E o Xbox Ou o Xbox Series X Para jogar em 60 FPS Eu não aceito Beleza Tem um modo de 60 Mas olha aí como tu vai jogar Igualzinho O Series S É Com relação a estabilidade de FPS O jogo se mostra bem É... Vamos dizer assim É... É... Um jogo bem feito Né? Com relação a estabilidade de FPS Né? Então assim Eles deixaram o FPS É... Baixo Com resoluções baixas Mas... A gente vê claramente Que eles fizeram a lição de casa Na estabilidade Né? Ficou realmente muito boa a estabilidade do jogo Mas... É um jogo que eu não recomendo Vocês comprarem agora não Tá? Não recomendo É mais um jogo Que chegou ali O pessoal falando mal no Series X FPS Só tem o modo 30 Isso aí vai limitar a geração Aquela mesma história sempre Mas é mais um jogo Que acontece isso Nos parrudões Né? Infelizmente a gente vai ter que esperar Pra o ano que vem mesmo Em breve eu vou fazer um vídeo aqui Falando de um Real Engine 5.1 Tá? Parece que tá saindo uma atualização aí E isso pode ajudar mais ainda A galera tá começando a trabalhar pesado agora Né? É... Depois que passou a pandemia E mais Aí a galera tá começando a trabalhar pesado Mas já era pra gente tá usufruindo bem mais Do poder computacional desses consoles Diga aí o que você achou Não se esqueça do like, comentário Se inscreva Fique com Deus Fui-me E aí E aí E aí